Olá galera, sejam bem-vindos ao canal SPM Calculando com Você. Antes de iniciar a aula, quero pedir que, para cada videoaula que você assistir, dê o seu like e inscreva-se no canal, para ajudar a divulgá-lo e ser avisado quando for postado novas videoaulas. E vamos iniciar os nossos estudos com a resolução de alguns exercícios do livro Cálculo de James Stewart, tradução da 7ª edição norte-americana, volume 1. No item D, temos um polinômio incompleto de quarto grau, dado por x elevado à quarta potência mais 27x. Note que os dois termos possuem a variável x, então eu posso colocar x em evidência e dividir toda a expressão por esse x. Com isso, eu abaixo um pouco o grau do polinômio. Então, eu coloco x, abro e fecho um parênteses e divido cada termo por esse x. Efetuando a divisão, temos x elevado à quarta potência dividido por x é igual a x³, mais 27x dividido por x é igual a mais 27. Note que agora fiquei com um polinômio incompleto do terceiro grau, que posso igualar a zero e achar uma raiz. Isso fica x³ mais 27 igual a zero. Eu posso passar o 27 para o segundo membro, trocando seu sinal. Vamos ficar, então, com x³ igual a menos 27. E extraindo a raiz cúbica dos dois lados, o x é igual a menos 3. Agora, fazendo x menos x', ficamos com x mais 3, que é o termo por qual eu vou dividir x³ mais 27 para achar suas outras raízes. Então, ficaremos com x³ mais 0x² mais 0x mais 27, dividido por x mais 3. Note que, para fazer a divisão, tivemos que completar o polinômio com 0x² e 0x, porém, isso não vai alterar o valor da minha expressão. Fazendo a divisão, temos x², que multiplicado por x dá x³, então ele vai menos x³. x² vezes 3 é igual a mais 3x², que vai menos 3x². Efetuando essa soma, o x³ se cancela, então eu tenho mais 0x² menos 3x², que sobra menos 3x². Agora, eu abaixo o 0x e fico com menos 3x² mais 0x. Agora, o termo que eu preciso para zerar o menos 3x² é menos 3x, que multiplicando fica menos 3x vezes x, é igual a menos 3x², que vai mais 3x². Menos 3x vezes mais 3 é igual a menos 9x, que vai mais 9x. Então, efetuando essa soma, o 3x² se cancela, então sobra mais 0x mais 9x, então dá mais 9x. Agora, eu abaixo o 27. Agora, para zerar o mais 9x, eu vou multiplicar por mais 9. Então, fica mais 9 vezes x, dá mais 9x, que vai menos 9x. Mais 9 vezes mais 3, dá mais 27, que vai menos 27. Efetuando a soma, mais 9x, mais 27, menos 9x, menos 27, é igual a 0. Então, está encerrada a fatoração, e o meu resultado foi x² menos 3x, mais 9. Então, o polinômio x⁴ mais 27x, na sua primeira fatoração, ficou x, que multiplica x³ mais 27. E, na sua segunda fatoração, ficou x, que multiplica x mais 3, que multiplica x² menos 3x mais 9. Observe agora, que ficamos com um polinômio do segundo grau, em um dos parênteses. Vamos ver se ele possui raízes reais, e melhorar esse resultado. Fazendo, então, x² menos 3x mais 9, igual a 0. Tirando seu discriminante, temos menos 3², menos 4 vezes 1, vezes 9. Menos 3² é 9, menos 4 vezes 1, é menos 4. Menos 4 vezes 9, é igual a menos 36. Então, o discriminante é igual a menos 25. Como o discriminante é menor que 0, a equação não possui raízes reais. Portanto, paramos na segunda fatoração, que é x, que multiplica x mais 3, que multiplica x² menos 3x mais 9. Assim, a resposta para o item D fica x, que multiplica x mais 3, que multiplica x² menos 3x mais 9. É isso aí, galera. Acabou. No item E, temos 3x elevado a 3 meios, menos 9x elevado a meio, mais 6x elevado a menos meio. Bem, galera, esse polinômio com grau fracionário parece bastante complexo. Porém, ele tem alguns detalhes que podem me ajudar na sua fatoração. Observe que todos os termos são divisíveis por 3, todos possuem a variável x, e todos têm expoente com denominador 2. Então, eu posso colocar 3x elevado a menos meio em evidência, e dividir todos os seus termos por esse monômio. Então, eu coloco 3x elevado a menos meio, abro e fecho um parênteses, e começo a dividir todos os termos por esse monômio. Bom, dividindo 3x elevado a 3 meios por 3x elevado a menos meio, é igual a x². Menos 9x elevado a meio, dividido por 3x elevado a menos meio, é igual a menos 3x. E mais 6x elevado a menos meio, dividido por 3x elevado a menos meio, é igual a 2. Então, o polinômio na sua primeira fatoração fica 3x elevado a menos meio, que multiplica x² menos 3x mais 2. Ficamos agora com o polinômio do segundo grau dentro do parênteses, que podemos igualar a zero e achar suas raízes. Fazendo isso, ficamos com x² menos 3x mais 2 igual a zero. Tirando o discriminante da equação, dado por b² menos 4 que multiplica a que multiplica c, temos menos 3² é igual a 9, menos 4 vezes 1 é menos 4, vezes 2 é igual a menos 8. Então, o meio-discriminante é igual a 1. Colocando na segunda parte da fórmula, dado por menos b, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, dividido por 2 vezes a, vamos ficar com menos menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 1, dividido por 2 vezes 1. Menos vezes menos é mais, então 3 fica positivo, mais ou menos a raiz quadrada de 1 é 1, tudo isso dividido por 2. Que tirando o x' fica igual a 3 mais 1, dividido por 2, 3 mais 1 é 4, que dividido por 2 é igual a 2. Para a sua segunda raiz, temos 3 menos 1, dividido por 2, 3 menos 1 é igual a 2, que dividido por 2 é igual a 1. Achamos, então, as raízes x' igual a 2 e x'' igual a 1. E lembrando o produto x menos x' que multiplica x menos x'' temos x menos 2, que multiplica x menos 1. Trocando isso na primeira fatoração, ficamos com 3x elevado a menos meio, que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 1. Então, a resposta do item E fica 3x elevado a menos meio, que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 1. É isso aí, galera. Acabou. No item F, temos o polinômio x³ vezes y menos 4xy. Note que esse polinômio possui xy nos dois termos, então eu posso colocá-lo em evidência e dividir cada termo da expressão por ele. Fazendo isso, coloco xy, abro e fecho um parênteses e faço x³y dividido por xy, o expoente do x abaixa um grau e fica x². O expoente do y abaixa um grau e fica com 0. E todo número diferente de 0 elevado ao expoente 0 dá 1. E supondo que o y é um número diferente de 0, então x² vezes 1 é igual a x². Depois temos menos 4xy dividido por xy é igual a menos 4, supondo que o x também é diferente de 0. Então nossa primeira fatoração fica xy que multiplica x² menos 4. Ficamos agora com um polinômio incompleto do segundo grau que podemos igualar a 0 e achar suas raízes. Fazendo isso, ficamos com x² menos 4 igual a 0. Como essa equação não possui o termo do meio, posso resolvê-la como se fosse uma equação do primeiro grau, passando o 4 para o outro lado da igualdade, trocando seu sinal. Então x² menos 4 igual a 0 fica x² igual a 4. Extraindo a raiz dos dois lados, temos x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4 e isso nos dá um x igual a mais ou menos 2. Então ficamos com as raízes x linha igual a 2 e x duas linhas igual a menos 2. Fazendo o produto x menos x linha que multiplica x menos x duas linhas, temos x menos 2 que multiplica x menos menos 2. Fazendo o jogo de sinal no segundo parênteses, fica x menos 2 que multiplica x mais 2. Com isso, nossa segunda fatoração fica xy que multiplica x menos 2 que multiplica x mais 2. Então a resposta para o item F é xy que multiplica x menos 2 que multiplica x mais 2. É isso aí galera, acabou! Encerramos por aqui mais uma videoaula no canal SPM Calculando com Você. Quem gostou de um celular aqui, inscreva-se no canal para ficar por dentro das próximas aulas. Tchau, 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 tchau